Interrompemos nossa programação para mostrar que o Coelho da Páscoa tem uma vida normal. Estão falando assim, o coelho ao invés de entregar o ovo está lendo o jornal. Tudo bem? Como é que você chama? Roseli. Senta aqui, Roseli. Tudo bem, Roseli? Tudo bem. Você é de onde, Roseli? Do Jossara. Tudo bem com você? Tudo. Como é que você chama? Milena. Milena? Vamos tirar foto? Ai, eu não tenho, tira uma foto não. Eu não tenho câmera. Seu celular não tem câmera? Ataque e defesa funcionam bem, São Paulo goleia e vai à semifinal. As pessoas olham, dão risada, mas não mexem porque tem medo que seja doença. Oi! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo. Como é que você chama? Lara. E você? Gustavo. E você? Gabriela. Você é fofinho, né? Oi? Pode apertar. Aperta aí. Sou fofinho? É, fofinho. Dá um beijo aqui na bochecha do coelho. Aê! Olha! Olha minha mão, que fofinho. É! Oi! Tá vendo só? Você quer fazer o quê? Abraço do fofão. Um abraço? Do fofão? Do fofão. Pode ser do coelhinho da Páscoa? Pode, pode. Então dá um abraço aqui. Aê, rapaz. Eu quero tirar uma foto, querendo. Mas não tem como. Cadê seu celular? Já, já vai chegar. Você tá desempregado? No momento, sim. Quando você não tava desempregado, você fazia o quê? Eu trabalhava de pedreiro. Pedreiro? Pedreiro. Então tá faltando emprego pro pedreiro? Tá faltando emprego pra pedreiro, pra serralheiro. Você já foi pro Paraguai? São de Guairá. Mas você já foi? Assuncioni. Assuncioni? Sim. Assuncioni é a capital. É a capital. Tem até aquela música. Foi num baile em Assuncioni. São capital do Paraguai. Onde ouvi as paraguaias. Sorridente é a bailar. Ah! Ah! A popularidade do coelho da Páscoa já deve ter sido maior. Aumentou o preço do chocolate. O pessoal não gosta do coelho da Páscoa. Gente, não tem nada a ver com o preço do chocolate. Quem aumenta é o governo. Eu só distribuo. Eu sou revendedor. Coelhinho da Páscoa, que cor você tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Tchau!